Olá, eu sou o Luiz Oliveira e eu tô diante aqui de um Kwid Zen 1.0 2023. E esse carro aqui pra lá de econômico, você vai descobrir se ele serve ou não para o que você quer a partir desse vídeo. Então, vamos lá? O Kwid 1.0 Zen 2023 chama muita atenção pelo seu peso, porque ele simplesmente tem 758 quilos e isso proporciona com que ele te entregue uma economia de, na cidade, segundo o selo Procel, de 14.9 e na estrada de 15.6. E uma coisa que eu quero te pedir aqui agora é exatamente isso. Você que tem um Kwid desse, com esse motor 1.0 de 66 cavalos na gasolina, escreve pra mim se você tem atingido esses números incríveis com essa máquina. Ah, outro item que eu quero deixar bem claro. Eu sou o Luiz Oliveira, fundador da Luiz Intermediações. E você que é meu amigo, compra comigo. E você que é minha amiga, compra também. E se você quiser se conectar diretamente comigo e fazer negócios rápido, fácil e ainda com a melhor experiência na aquisição de automóveis do Brasil, é só você me chamar pelo arroba, que lá no direct somente eu faço a resposta de todos os assuntos ou informações que chegarem até lá. Vamos continuar então no vídeo? Quero chamar a sua atenção pra itens que vêm como novidade nesse modelo e nessa versão. Agora ele já vem com controle de estabilidade. É isso aí. E aqui, ó, você já nota que ele já tem um LED completamente diferente das versões anteriores. Sem falar como que ele mudou bastante a traseira e colocou esse símbolo bem grande, lembrando a versão do Sandero, né? E aí o farol dele fica aqui embaixo. Aqui em cima é somente o LED diurno. E lembre-se, hein, muito cuidado. Caso você observe que ele fique muito forte à noite, você tem que ficar atento, pois as lanternas traseiras não ficam acesas e pode gerar algum tipo de acidente com você. E eu tô aqui pra te alertar e deixar você ligado pra que isso não ocorra. E o parabarro, que aqui na lateral, ele vinha somente em outras versões. Agora já faz parte desse modelo aqui. Outro item bem legal que passou a vir nesse carro é exatamente o start-stop. É isso mesmo. Mesmo o carro sendo 1.0 e manual, na hora que você deixa no neutro, ele simplesmente volta a ligar e desliga sozinho e automaticamente pra economizar combustível. Já pensou que maravilha? Um carro desse já era econômico sem essa opção. Agora então ficou mais econômico ainda. Nesse vídeo eu vou te mostrar todas as partes desse carro, sem falar que eu vou te mostrar também o espaço interno dele. Ou seja, vou sentar no banco de trás ali pra ver se cabe um adulto folgado e tranquilo. Inclusive o estepe e o porta-mala. Na lateral dele aqui, algo que vai chamar muita atenção é essa calota que eles tentam simular uma roda e deixaram ela com esse modelo grafite. Esses pneus aqui são 1657014. E sabe qual é a boa notícia pra você? É exatamente que o estepe desse carro também serve nesse pneu de rodagem. É exatamente o mesmo. Olha só que bom, né? Tantos carros com estepe mais fino, esse aqui já vai servir perfeitamente. Outro item. Aqui você tem um retrovisor e ele não é na cor do carro nessa versão. Na lateral, você vai observar que parece que eles deixaram a moldura pro encaixe das versões superiores, onde ela vem com um friso aqui do lado. A maçaneta dele vem preta. E algo que chama muita atenção também é o tamanho do pino aqui pra poder destravar por dentro. Você observa que ele fica bem mais alto. E o cilindro da chave fica separado da maçaneta. Aqui atrás, você já vai notar que ele tem esse acabamento B, né? Exatamente que ele seja preto fosco. Pra na hora que você colocar o seu insufilme, ele dê aquela sensação de que é apenas um pedaço só. Como se fosse apenas uma peça integrando todo o veículo. E a antena dele é frontal, conforme você consegue observar ali. Agora, vou te mostrar a traseira desse carro. E eu quero saber a sua opinião sobre ele até agora nesse vídeo. Indo agora pro porta-malas e pra traseira desse carro. Você já consegue perceber, ó, que ele também deu uma remodeladinha aqui na traseira. E a lanterna dele ficou mais bonita. Aqui é o olho de gato. E essa parte preta também teve uma alteração no facelift que eles fizeram na parte externa. E interna também mudou bastante. Principalmente com o painel digital dele. Que inclusive, na playlist desse carro aqui, você vai conseguir ver tudo que você pode fazer com ele. Inclusive com a multimídia, que é uma central de áudio. Outro item que chama bastante atenção nesse carro é que ele já vem de série com quatro airbags. Tem muitos veículos que disputam, vamos dizer assim, a categoria dos compactos e não entregam isso nas versões de entrada. Em todos os quids, você tem quatro airbags. Aqui atrás, desembaçador e também o limpador traseiro. Chegando aqui, ó, aqui não é um botão de abertura do porta-malas. Ele vai abrir diretamente na chave ou então numa alavanca que tem lá dentro, do lado do pé do motorista. Inserindo a chave e na hora de você virar, você vai conseguir ter acesso aos seus 290 litros de porta-malas. E o mais interessante, né? Tem carros que parecem que tem um porta-malas um pouco maior, né? Na quantidade de litros. Mas a disposição dele, talvez por chegar muito pra frente, ficar muito em pé, não cabe muita coisa. Nesse aqui, ainda cabe uma mala grande. Ah, você que estava curioso para saber sobre o step, aqui, ó, levantando esse item, você já consegue ver uma roda de ferro igualzinha as demais que estão rodando. E também o pneu 1657014, que você vai poder utilizar na hora que achar interessante fazer a troca ou rodízio dos seus pneus. Bora pra dentro dessa máquina? Antes de entrar nesse carro, a primeira coisa que eu quero te mostrar é a chave. E olha só que bonito será o seu chaveiro quando você adquirir o seu carro comigo. É isso aí. Tá aqui, ó, chaveiro da Louise Intermediações. Esse aqui é pra carro zero quilômetro. E você já nota, ó, que na parte de trás ele tem o emblema da Renault e também acabamento sem black piano. E a lateral aqui, ó, é plástico. E apenas dois botões de acesso. Será que esse carro, ele abre e fecha o vidro dele diretamente na chave? Vamos olhar junto? Então, ó, primeira coisa. Tranquei o carro. Beleza. Tá aqui, fechadinho. Agora vamos ver se apertando pra abrir, ele vai baixar os vidros, ó. Apertei e segurei. Você pode ver que eles não mexeram. Vou trancar mais uma vez e vou apertar e segurar já logo de cara, ó. Tá aí. A central dele não baixa e não levanta os vidros do carro. Se você quiser essa função, é só você buscar uma centralina direto. Agora, ó, entrando no veículo, você já pode observar aqui que ele tem o acesso pra você deitar e levantar aqui o encosto do banco e também aqui na frente pra poder trazê-lo pra frente e pra trás. E ele não tem regulagem de altura, tá? Fique ligado nisso. Experimente um quid antes de você adquirir o caso você tenha necessidade de mexer na altura do banco. Outro item que chama bastante atenção são os vidros elétricos, que normalmente eles ficam na porta. Nesse carro, eles ficam do lado do seu som original de fábrica. E olha só a porta, ó. Eles ainda tiveram muita criatividade no design. Você nota que aqui tem um puxador, né? Nesse daqui é exatamente o gatilho da maçaneta pra abrir. Nesse detalhe aqui no meio é um acabamento cinza, aqui preto e nesse restante aqui preto. Tem um porta-objeto muito bom, inclusive pro tamanho do carro, maior que diversos outros que são maiores do que ele. E o retrovisor interno é com regulagem manual. Ah, quero deixar bem claro pra você que eu vou regular o banco aqui pra minha altura. E daqui a pouco a gente vai no banco de trás, ver se ela vai me caber e com qual quantidade de conforto, ok? E olha só o que chama bastante atenção nesse carro. Dá uma olhadinha aqui no banco. Vem cá, ó. Quando você observa o desenho que ficou muito bonito, que ele vem com os detalhes aqui brancos e também as linhas vermelhas, né? E você pode ver que a costura dele aqui em volta, toda vermelha, igual o carro GTS, né? Essas versões mais esportivas. Mas olha lá em cima lá, ó. O encosto de cabeça dele é integrado ao banco. Ele não é separado. Então, assim, na prática eu parei pra pensar depois que eu observei isso. Eu comecei a lembrar. Eu falei que horas que eu realmente tava encostado na minha cabeça no encosto de cabeça. Eu não lembro. Mas foi uma solução que eles fizeram e por isso que esse carro é tão leve. Pra você ter ideia, ele só tem uma saída de água ali na frente do esguicho, em cima do capu. E também apenas uma paleta de limpador de para-brisa. Então, essa redução desses itens faz com que ele fique muito econômico, pois ele tem uma característica de ser muito mais leve que os demais. Outro item também interessante é que o tanque dele de combustível tem apenas 38 litros. Normalmente, aí, a maioria dos carros chegam até 60. Esse aqui são apenas 38 litros, mas ele compensa isso na economia. Legal, né? Acabei de ajeitar aqui o carro, ó, pro meu tamanho direitinho. Tô no limite aqui da passagem de marcha, né? Onde você consegue engatar a sua marcha. E esse carro, a boa notícia dele também é que é a direção elétrica. Ou seja, muito, mas muito, muito leve mesmo. O volante dele é de três raios, aqui embaixo tem esse acabamento. E o legal é que eles deixaram alguns detalhes cromados dentro do carro, ó. Aqui em volta do difusor, também tem o ar-condicionado dele, que gela muito bem, inclusive. Tava fazendo os vídeos internos dele antes de fazer esse daqui. Gelou rápido e bem demais. Na esquerda, que é o computador do painel dele, né? Pra quando você vai deixar o farol aceso e desligado. Na direita aqui, é exatamente o limpador de para-brisa. Na frente, o painel digital, que ele, inclusive, é colorido. Olha só. Olha lá, ó, tem detalhes vermelhos, azuis. Não sei se você tá conseguindo ver aí com qualidade, mas a velocidade dele já é plenamente digital. E antes de você dar a volta aqui comigo, dá uma olhadinha aqui, ó. É aqui que é onde você liga e desliga o seu start-stop. Lembra que eu te falei no início do vídeo que o carro, ele simplesmente parece que morre pra economizar combustível. Agora, essa tecnologia de carros top de linha também chegaram nele. E aí, sua economia vai ser maior ainda. Vem pro outro lado que eu vou te mostrar mais esse carro. Chegando aí, pelo seu lado, você já consegue perceber que aqui no meio, ó, eles deixaram um console bem grande aqui na frente com uma bebida, né? Então, você nota que ele não tem um console extenso na situação de ser alto, mas ele cabe muitos objetos, né? Bem grande aqui na frente, dá pra colocar celular, uma série de coisas. Depois, ele tem uma tomada 12 volts aqui na frente. Logo em cima, você já vê que os difusores são superiores e a multimídia ficou num ponto muito bom pra você estender a mão, né? Aqui, ó, que são os vidros elétricos. Lembra que eu tinha te falado que não era na porta? Então, ele vem pra cá, os dois dianteiros. Os traseiros são a base da manivela ainda. Aqui, ó, na hora que você chega nessa parte, o ar-condicionado dele tem todos os comandos de um ar-condicionado manual. A bola de câmbio, ela é um pouquinho hexagonal aqui, né? Diversos pontos, mas bem interessante que ela ficou bem alta, né? Como esse banco não tem regulagem de altura, você já vê que eles já fizeram numa posição onde fica na altura da coxa, que fica mais fácil de você conseguir passar as suas marchas. E aqui, freio de mão, bem simples e direto. Agora, você vai notar que o airbag aqui na frente, olha só, a bolsa fica bem aparente, inclusive aqui no volante, fica bem na cara. E você vai perceber que ele tem a fitinha logo do lado aqui, ó. Deixa eu chegar pra frente aqui pra você ver, ó. Exatamente mostrando, ó, tá vendo aqui? O airbag lateral. Ou seja, segurança é um dos itens que esse carro foi feito, pensado em você. Bora pro banco de trás agora? Primeiro item que a gente vai observar é se não foram economizados itens do forro de porta da frente pro traseiro na porta. Dá uma volta aqui que eu vou te mostrar aqui agora, ó. Tá abrindo o forro de porta e você consegue perceber que tá o mesmo, né? Com os mesmos itens, eles estão disponíveis aqui. O único detalhe é que, poxa, vamos ser bem sinceros, né? Deixar de colocar dois vidros elétricos na traseira não vai mudar tanto o custo do veículo, ainda mais que ele tá muito bonito pelo ano dele pra deixar esse item de fora. Pois todos os itens que você realmente precisa já estão disponíveis. O som, o bluetooth, você tem a direção elétrica, quarter bags, controle de tração ainda. Os vidros elétricos traseiros já poderiam vir a partir desse ano. Bora lá? Sentando aqui no banco de trás, conforme você pode ver aqui, ó, ele tem o mesmo desenho de coloração, né? Os fios aqui, o desenho, ó, são os mesmos da frente, inclusive o acabamento vermelho aqui costurado. E aqui atrás, o encosto de cabeça é, sim, separado. Mas olha só que legal, ó, cheguei ali, eu tenho 1,75m e eu tô com os mesmos 1,75m que atrás. O meu joelho, ele tá encostado, tá? Assim, não tem folga, mas eu não estou apertado, mas ele está encostado aqui. Então, tem que levantar o encosto de cabeça, pois ele tá no meio das minhas costas. E a cabeça aqui, ó, em si, eu tenho dois dedos de distância, ó, é isso mesmo, dois dedos de distância pra encostar no teto. Então, você nota que ele é um carro praticamente quatro lugares. Se você for colocar três Luís aqui dentro, vai ficar bem apertado. Mas eu tava preocupado se realmente na parte de trás não caberia uma pessoa com a minha estatura. Então, você já consegue notar que com 1,75m na frente e atrás, beleza. Agora, e se eu tivesse 1,95m ou 1,90m, hein? Acho que ia ficar bem apertado. Então, pense sempre nesse espaço. Mas olha, gostei do carro pela praticidade e pela economia. Se você quer um carro pro dia a dia, ele vai ser ótimo pra te atender. E aí, fala a verdade, apaixonou no Kwid Zen 2023? Se sim, é muito simples. Basta você fazer um contato comigo pra colocá-lo na sua garagem. A cada dia que passa, os carros estão ficando com itens mais tecnológicos e você precisa mesmo estudar e aprender diretamente comigo. Mas será uma alegria maior ainda poder te acompanhar antes, durante e após a sua aquisição. Nós temos um trabalho de pós-venda incrível. Você pode conferir agora lá no Facebook, vendo as avaliações que nós temos de cada um dos nossos clientes que compõem os nossos corações laranja, que é a nossa comunidade do bem. Combinado? Te aguardo no próximo vídeo. Aguardo suas sugestões, comentários e também elogios. Pois a sua satisfação é o nosso combustível. Valeu!